Falar ao vivo aqui do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte. Nós passamos a transmitir a partir deste momento a reunião ordinária de plenário que foi aberta pelo primeiro vice-presidente, deputado Antônio Carlos Arantes. E agora a gente acompanha a leitura da data da reunião anterior pelo deputado Carlos Henrique. Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais, Fê Comércio, pelos 80 anos de sua fundação. Presidência do deputado professor Clayton. Às 20 horas e 15 minutos a presidência declara aberta a reunião compareceram os deputados Antônio Carlos Arantes, Bartô, a deputada Beatriz Serqueira, os deputados Bruno Engler, Gustavo Santana, Gustavo Valadares, João Vitor Xavier, Nuraldino Júnior, Oswaldo Lopes, professor Cleito e professor Irineu. O presidente nos termos do parágrafo 2º do artigo 39 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e a subscreve. Informada a destinação da reunião, compõe a mesa o seletimo senhor Lúcio Emílio de Faria Júnior, presidente da Fê Comércio. A excelentíssima senhora Simone Deutzi Siqueira, ouvidora-geral do Estado de Minas Gerais, e os seletíssimos senhores deputado federal, Exílio Coelho Diniz, João Carlos Montijo de Amorim, superintendente regional de trabalho em Minas Gerais do Ministério da Economia, coronel Daniel Garcia Alves, representando o comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, coronel Giovanni Gomes da Silva, e deputados Antônio Carlos Arantes, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem, e Bruno Engler. A seguir, procede-se a execução do hino nacional. Após a exibição de vídeo, fazem uso da palavra o deputado Antônio Carlos Arantes, e após a entrega de placa, o senhor Lúcio Emílio de Faria Júnior, o deputado federal, Exílio Coelho Diniz, e a presidência. Após a apresentação musical, o presidente agradece a presença de todos, e cumprindo o objetivo da convocação, encerra a reunião. Convocando as deputadas e os deputados para a ordinária, de terça-feira, dia 19, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Em discussão à ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. A presidência passa a receber proposições, e conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, deputado Dorgal Andrada. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, Pares. Boa tarde a todos aqui que nos acompanham na galeria. É um prazer muito grande utilizar a palavra aqui, senhor presidente, pela primeira vez na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, aqui nessa tribuna, onde grandes homens, grandes mulheres passaram, inclusive pessoas que têm muito orgulho. Senhor presidente, hoje o bloco Liberdade e Progresso, um bloco independente, passou pela cidade administrativa em um café da manhã com o governador. Tivemos a oportunidade de dizer a ele uma de nossas vontades, que é a melhoria, é deputado Castro que lidera o nosso bloco, a melhoria do diálogo entre a Assembleia Legislativa e o governo de Minas Gerais. E por que, senhor presidente? Porque, como diz bem o governador, ele trabalha muito com transparência, com austeridade, com esforço para as economias do dinheiro público, e o diálogo não tem preço, não tem custo, na verdade. Não se gasta com o diálogo. E a gente sabe, senhor presidente, que nós, deputados e deputadas, somos legítimos representantes do povo. Então, não tem pessoa melhor para o governador e sua equipe dialogar durante esse enfrentamento dos problemas, das dificuldades que o Estado enfrenta. Cito aqui, deputado, um exemplo que talvez com o diálogo poderia ter sido evitado. Lá em Barbacena, cidade, município onde eu nasci, a superintendência de educação regional colocou em seu hall ali de opções para o deslocamento do seu prédio, a pedido do governador, para economias públicas, para que ele deixasse o prédio que hoje se paga aluguel e migrasse para um prédio estadual. Mas, Bruno, foram infelizes de colocar nessas opções duas escolas estaduais, Teobaldo Tolendal e embaixador José Bonifácio. Essas escolas abrigam mais de 800 alunos. Então, seria um desastre. Não conseguindo um bom diálogo com o governo, nós tivemos que acionar a justiça e, como medida, eliminar. A justiça determinou que essas escolas não poderiam ser fechadas pelo governo. Então, parabéns à justiça. Muitas vezes, quando um outro poder comete algum erro, algum equívoco, às vezes a justiça tem a oportunidade de consertar. E eu entendo que foi esse caso lá em Barbacena. Cito aqui também um caso de Araguari, que é o CEAPA, Central de Penas Alternativas e também a Receita Estadual, que estão sendo ameaçadas de serem fechadas ou deslocadas. No caso da CEAPA, o custo do aluguel, deputada Rosângela, o custo do aluguel é pago pela Prefeitura Municipal e o imobiliário é do governo federal. Então, o custo são a mão de obra de três pessoas, em torno de 10 mil reais. E o governador, o governo, este governo, está ameaçando fechar o CEAPA. Também não concordo, não concordo, já fizemos o ofício, fazemos os requerimentos, inclusive o pedido de informação, deputado Guilherme, para a gente entender o porquê desse fechamento. É claro que as economias públicas têm que ser feitas, mas com 10 mil reais investidos pelo governo, tendo em vista que a Prefeitura paga o aluguel, tendo em vista que o governo federal cede o imobiliário, eu não acho que seria justo. Então, isso é um pouco do que eu gostaria de dizer sobre a necessidade de um melhor diálogo com o governo. Eu acredito que ainda está em tempo de uma melhoria deste diálogo, até porque estamos iniciando ainda o primeiro ano dos quatro anos de mandato, e é um governador que tem agora o seu início na política. Agora, não tem mais como ele dizer que não é político ou que não vai trabalhar em parceria com os políticos, porque agora ele é político. Mas, eu tenho entendido que o governador tem a melhor das intenções em trabalhar em parceria com a Assembleia, em fazer aquilo que é melhor para os mineiros. o que eu gostaria de ressaltar é só que, quanto mais ele estabelecer um diálogo com esta casa, melhor serão suas, melhor serão suas decisões. Por quê? Temos aqui 77 deputados e deputadas eleitos e eleitas para representar. Nós fomos escolhidos e temos a legitimidade para isso. Então, lá na terra, lá no município, aonde, talvez, o Oswaldo Lopes, deputado, tenha uma maior convivência. Ele é a pessoa certa para não, dentro de um diálogo, indicar ao governador o que é bom, o que é ruim para fazer. Quem decide não é o Oswaldo, mas, em um diálogo com o Oswaldo, talvez, a decisão do governador pode ser a melhor. Então, nesse sentido que eu gostaria de dizer, agradeço, até peço que está aqui, o vice-líder de governo, Guilherme da Acu, em caminho ao governador, meus cumprimentos por ter nos recebido hoje. muito interessante poder ouvir de outros deputados mais antigos aqui na casa de que o último governo não recebia muitos dos que estão aqui. Inclusive, fiquei até, para mim, se destacou muito as palavras da deputada Ione Pinheiro, dizendo que foi a primeira vez em que ela sentou em uma mesma mesa do que um governador. Então, é nesse sentido, quero ser parceiro do governo e tenho certeza que dando certo o governo é muito bom para nós, muito bom para os mineiros. o senhor quer utilizar a palavra, deputado Guilherme? Por favor. Deputado Dorgal, em sua fala, a vossa excelência elogiou o judiciário pela atuação no caso. Eu gostaria de elogiar a sua atuação também como parlamentar, exercendo a função primordial de fiscalização dos atos públicos e, tendo a iniciativa de, dentro dessa prerrogativa, dessa fiscalização, aprimorar as ações do governo, ajudar-nos a fazer uma política pública de melhor qualidade. Esse diálogo é fundamental, fico satisfeito que tenha tomado as medidas que tomou para que a gente possa, com a colaboração tanto sua quanto também dos colegas, sempre aprimorar as ações que partem do nosso governo que está com as melhores intenções. Eu lhe agradeço. Muito bom, deputado Guilherme, só para complementar o que o deputado Guilherme disse, jamais o enfrentamento, no momento em que, talvez, esse diálogo com o governo para que essas escolas não sejam fechadas, não tenha sido o mais adequado e eu entendo que agora é um momento de formação, é um momento em que o governador está terminando de fechar até a sua própria equipe, ficamos sabendo que acontecerá um processo de seleção que se dará início nesta quinta-feira e no final talvez terá participação também dos deputados, então não é um enfrentamento, é uma forma de fiscalização que, eu como disse hoje na reunião, a minha principal bandeira são as três principais funções de um parlamentar, que é representar, participar do processo legislativo e quando necessário fiscalizar. então entenda por favor como uma maneira de fiscalização deputado Guilherme. A palavra é a deputada. Obrigada deputada, apenas para endossar, reforçar a sua fala na defesa do CEAPS que abriga os programas de mediação de conflito. Nós fizemos uma audiência pública para discutir o feminicídio e a flexibilização do porte de armas no nosso país e na defesa da representação da Secretaria de Segurança Pública nessa audiência, ela enfatizou muito o programa de mediação de conflitos, uma vez que esses programas estão nos territórios e eles são um dos primeiros locais como os CRAs, como o posto de saúde, são os equipamentos públicos que a sociedade, no caso as mulheres, procuram para denunciar as violências domésticas e serem estimuladas a procurar as delegacias de mulheres. Então, endosso as suas palavras na defesa de que esses programas, eles continuem para a gente exercer a nossa política de prevenção no combate às violências. Parabéns pela fala. Muito obrigado. Exatamente, deputada. Tem um importante papel no combate à violência contra a mulher também, este programa. E dizer, mais uma vez, que é importante, sim, os esforços para economizar o dinheiro público, porque a gente sabe que o caixa realmente está deficitário e que o Estado tem que engrenar. Porém, essas economias não podem, na minha visão, atingir o serviço público oferecido ao cidadão, principalmente aqueles que mais precisam. Então, o Estado tem, sim, que ter responsabilidade neste corte de custos. No mais, eu, utilizando a palavra aqui como orador pela primeira vez, cumprimento, agradeço, a atenção de todos os senhores parlamentares está aqui, o deputado Cleitinho está aqui nos ouvindo também, deputada Laura, companheira de curso de regimento interno aqui da Assembleia, que nós pudemos participar tanto na sexta-feira quanto na segunda, e, ao meu ver, é muito importante conhecer o regimento interno dessa casa para que possamos desempenhar um mandato da melhor forma possível. Aproveito para cumprimentar também o senhor presidente, agora, direcionando aqui, nesta casa, praticamente todos os dias, o nosso plenário, o corpo técnico, todos os assessores e assessoras que aqui estão. No mais, muito obrigado, boa tarde a todos. Muito obrigado, deputado Dorgal Andrada. Com a palavra, deputada Marília Campos. Deputado Carvos Henrique, Marília Campos, depois. Marília Campos, Marília Campos, era o maior prazer de colocá-la na frente, mas seguindo ali a ordem dos inscritos, a não ser que o Salaqueira vir, depois eu venho em outro momento, não tem problema algum. Boa tarde a todos e a todas. Eu vou fazer uso de forma muito sucinta deste momento da tribuna, apenas para demonstrar a minha preocupação e é bom que o deputado Guilherme esteja aqui para que possa, na medida do possível, tentar esclarecer a nossa preocupação com respeito à segurança das nossas escolas estaduais. Se não bastassem recentemente o grave episódio que deixou todos os brasileiros sobressaltados que aconteceu em Suzano e não é o primeiro caso. Em 2011 aconteceu também em Realengo, no Rio de Janeiro, quando o jovem adentrou numa escola pública, matando, se não me engano, dez jovens. Agora a situação se repete, Suzano. a cidade do norte de Minas, um vigilante também atiou fogo em dezenas de crianças e professores e nós agora somos surpreendidos com o cancelamento de um contrato do governo do Estado, contrato esse que atendia a segurança e a vigilância de escolas estaduais. são mais de 200 profissionais da área de segurança privada que prestavam serviços noturnos dessas instalações das escolas públicas. A nossa preocupação é no sentido de, na medida que, ainda que seja uma segurança ou uma vigilância noturna, nós não temos sombra de dúvidas de que isso acarretará no futuro muito próximo outros episódios de violências nessas escolas que estarão desguarnecidas da sua segurança. É economizar, é enxugar gelo, que se você economiza de um lado, você vai ter problemas de outro, porque, certamente, haverão problemas de vandalismo, depredações, roubos e assaltos nessas escolas. nós entendemos que o governo do Estado passa por uma grave crise, uma crise sem precedentes da sua história e que o governador, ele deve, de fato, adotar medidas que visam minimizar esses efeitos da crise. Agora, reduzindo segurança do patrimônio público das escolas públicas, ao meu ver, não é uma medida salutar, inteligente, neste momento aonde em Suzana acontece uma barbaridade como aquela. Isso gera uma insegurança aos professores, isso gera uma insegurança aos alunos, isso gera insegurança aos pais de alunos. E dizer que haverá uma parceria com a polícia militar para que ela faça vigilância ronda no entorno dessas escolas, não é uma medida, ao meu ver, inteligente, porque a polícia militar no nosso Estado, ela se encontra num volume extremamente grande de demandas de segurança. Então, eu fiz um ofício ao governador Romeu Zema repudiando esta medida. Entendo a necessidade de se adotar medidas que reduzem custos da máquina pública, mas a educação, governador Romeu Zema, ela deve ser, neste momento, intocável. A educação pública, ela não pode ser comprometida na sua qualidade do ensino, na segurança dos nossos alunos, na recuperação das dezenas de escolas que precisam ser recuperadas no nosso Estado, haja vista as instalações de muitas delas precárias. Recentemente, nós conseguimos liberar um recurso de 250 mil reais e eu parabenizo a secretária Júlia de Educação, que de pronto atendeu o nosso pedido em liberar 250 mil reais para a escola estadual na cidade de Bandeira, que estava já impedida de funcionar por problemas de infraestrutura. Mas eu quero que o governador, ele possa rever esta decisão e cancelar a sua decisão e suspender este contrato que atende as nossas escolas estaduais. não é momento para isso, o momento é de dar serenidade, tranquilidade e segurança para os nossos alunos e para os nossos professores. Esse era o nosso recado, essa era a nossa mensagem, presidente. Obrigado. Muito obrigado, deputado Carlos Henrique, com a palavra a deputada Marília Campos. Boa tarde, senhores deputados, senhoras deputadas, senhor presidente, todos aqueles que nos assistem pela TV Assembleia e também os trabalhadores e trabalhadoras, trabalhadores, né, da segurança das nossas escolas, sejam bem-vindos no plenário da Assembleia Legislativa. Eu tenho, eu trago aqui uma preocupação com o debate mais conjuntural que diz sobre a reforma da Previdência e o que me motiva estar aqui hoje são as articulações políticas, as movimentações políticas que ocorrem em todo o país, inclusive em Minas Gerais. No dia 14 de março de 2019, nove governadores do Nordeste, senhor Flávio Dino, governador do Maranhão, Rui Costa, da Bahia, Paulo Câmara, governador de Pernambuco, Camilo Santana, do Ceará, João Azevedo, da Paraíba, Wellington Dias, governo do Piauí, Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte, Luciano Barbosa, do Alagoas, e Belivaldo Chagas, governador do Segipe. Governadores que lançaram, se reuniram, lançaram o manifesto e, no terceiro ponto do manifesto, eles se posicionam em relação à reforma da Previdência que já começa a ser debatida, discutida em Brasília. Faço a leitura aqui rapidamente do posicionamento deste os governadores. Consideramos que se trata de um debate necessário para o Brasil, contudo, posicionamos-nos em defesa dos mais pobres, tais como beneficiários da lei orgânica da assistência social, aposentados rurais e por invalidez, mulheres, entre outros, pois o peso dos déficits não pode cair sobre os que mais precisam da proteção previdenciária. Também manifestamos nossa rejeição à proposta de desconstitucionalizar a Previdência Social, retirando da Constituição garantias fundamentais dos cidadãos. Do mesmo modo, consideramos ser imprescindível retirar da proposta a previsão do chamado regime de capitalização, pois isso pode inclusive piorar as contas do sistema vigente, além de ser socialmente injusto com os que têm menor capacidade contributiva para os fundos privados. Essa é a carta de governadores do Nordeste. No dia 16 de março, nós tivemos, aconteceu aqui em Minas Gerais, a reunião de seis governadores. Governador Romeu Zema, governador do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. O posicionamento do governador Romeu Zema é motivo da minha preocupação e da minha vinda aqui nesse espaço. ele diz, em pronunciamento da imprensa, Romeu Zema também reafirmou o apoio do grupo de governadores à reforma da Previdência em tramitação no Congresso Nacional. Segundo o governador, o grupo de chefes do Executivo compartilham da opinião de que a votação da reforma é essencial para o crescimento econômico dos Estados e para a superação da crise financeira atual. E no seu Facebook, ele também reafirma esse compromisso incondicional de apoio à reforma da Previdência Social. A conjuntura que nós vivemos no Estado, hoje aqui no Legislativo, a gente discute a reforma administrativa. Uma reforma administrativa que é anunciado que em quatro anos se economizará um bilhão de reais. Essa é a proposta da reforma administrativa. Mas o governador, ao apoiar a reforma da Previdência da forma incondicional como ele se manifestou, ele não avalia as consequências que a reforma da Previdência traz para o nosso Estado. E é sobre isso que eu pretendo discutir hoje aqui nesse espaço. A Previdência Social no nosso país, sem dúvida nenhuma, é o maior programa de distribuição de renda. Ela é um programa que ampara, protege, pelo menos, 85% dos idosos do nosso país. São aposentadorias, pensões, auxílio-maternidade, auxílio-reclusão, benefício-prestação continuada. São 34,498,000 beneficiários do INSS em todo o país. A maioria deles, mulheres, deputada Rosângela. 19,454,000 são mulheres para 14,664,000 de homens. Em Minas Gerais, em Minas Gerais, os recursos que nós temos da Previdência Social, que são colocados aqui, deputado Beto, eu sei que vossa excelência discute também a questão da reforma da Previdência, em Minas Gerais, são 57 bilhões de recursos da Previdência Social pagos em Minas Gerais. E aí a gente tem que discutir, então, a reforma da Previdência e a repercussão da reforma da Previdência, não só em todo o país, mas a repercussão em Minas Gerais sobre as contas públicas e também as repercussões sociais. O que a reforma da Previdência pretende fazer? ela pretende dificultar ou até mesmo impedir o acesso aos benefícios da Previdência. Ela pretende diminuir o valor dos rendimentos e isso ela faz quando, por exemplo, ela tira da Constituição os benefícios previdenciários. Ela faz também quando ela promove a desindexação do valor dos benefícios. Os benefícios da Previdência aumentam anualmente. Ao promover a desindexação, nós estaremos congelando os benefícios da Previdência. E também a reforma da Previdência, ela desvincula o salário mínimo das pensões e do benefício de prestação continuado. E além disso, talvez o mais grave de toda essa reforma seja a privatização da Previdência através da instituição do regime de capitalização. Hoje, a Previdência é um sistema de repartição simples, é a Previdência social e o que o governo Bolsonaro quer transformar a Previdência é numa Previdência privada. As mudanças de forma genérica que eles promovem, ela aumenta o tempo de contribuição para as pessoas poderem, por exemplo, se aposentar. Aumenta a idade das mulheres para poderem se aposentar. A pensão que hoje é integral de pelo menos um salário mínimo, ela é reduzida pela metade. Ela dificulta o acúmulo da pensão e da aposentadoria. Hoje, uma pessoa pode receber uma pensão e ter a aposentadoria, por exemplo, do seu companheiro na reforma, dificulta o acúmulo da pensão e da aposentadoria. Ela reduz o benefício de prestação continuada de R$ 998 para R$ 400. Ela desvincula o benefício de prestação continuada e a pensão do salário mínimo e acaba com a aposentadoria rural quando ela institui uma contribuição para os trabalhadores rurais e também aumenta o tempo de contribuição para que os trabalhadores e as trabalhadoras rurais tenham condição de se aposentar. Ela proíbe também o reajuste dos benefícios previdenciários. E, por último, que é um ataque que atinge 23 milhões de trabalhadores e trabalhadoras, que é restringir o PIS-PASEP, que é um 14º salário, que hoje beneficia trabalhadores que ganham até dois salários mínimos, ela restringe para apenas um salário mínimo. Isso vai atingir, deputado Beto, 23 milhões de trabalhadores. e para os servidores públicos, daqui a pouquinho eu te dou a parte, eles acabam, a maioria dos servidores públicos da classe média se aposentam com a Fórmula 85-95, utilizando o tempo de contribuição e também a idade para aposentar. Na verdade, acaba com essa aposentadoria e empurra a classe média e os servidores públicos para aposentar por idade aos 65 anos homem, 62 anos mulheres e 60 anos professores. Só para concluir essa parte, deputado Beto, que quando a gente fala que eles querem privatizar a Previdência, é porque o regime de capitalização que eles querem instituir nessa nova modalidade da Previdência no país, na verdade, em vez de ser um benefício da Previdência como aposentadoria de pelo menos um salário mínimo, como pensão, como benefício de prestação continuada, eles querem apenas colocar uma poupança individual para os trabalhadores. Com o agravante como acontece no Chile, porque hoje a Previdência Pública no nosso país, quem contribui para ela são os impostos do governo quando necessário, a contribuição do empregador e a contribuição do empregado. No regime de capitalização, se for igual no Chile, é só a contribuição do trabalhador. E hoje as grandes movimentações que ocorrem no Chile é porque a aposentadoria hoje no Chile foi reduzida a metade do salário mínimo. A aposentadoria dos trabalhadores de classe média no Chile está a 30% do salário mínimo. Então, é o desamparo total, quase que absoluto, dos trabalhadores no Chile. E fora isso, um governador que fala que quer diminuir o déficit fiscal do nosso Estado, ele não colocou na conta o que custaria fazer o regime de capitalização no nosso Estado. Ele custaria, em nível nacional, 12 trilhões. E no Estado de Minas Gerais, no Estado de Minas Gerais, custaria 213 bilhões e 26 bilhões. Significa que se o governador que apoia essa reforma da Previdência e foi implantado o regime de capitalização, a nossa dívida que hoje é de 112 bilhões, vai ser acrescentado a ela 213 bilhões e, portanto, a nossa dívida vai pular para 324 bilhões. Então, o governador que faz uma reforma administrativa para economizar 1 bilhão em 4 anos, ele aumenta, se essa proposta for aprovada, ele aumenta essa dívida nossa para 324 bilhões. Com a palavra do deputado Beto. Obrigado, deputada. Queria parabenizá-la por estar trazendo também essa discussão sobre a questão da Previdência porque ela é extremamente séria. Por isso que eu tenho batido aqui a todo momento, sempre que é possível, falar sobre essa questão. Essa discussão, então, sobre o que será gasto para torná-la como uma capitalização individual, ela é incrível. São dois PIBs brasileiros para poder transformá-la. 13 trilhões, exatamente, aqui no país. Ou seja, aumenta a dívida. E assim como aqui também no Estado. É porque as informações estão chegando a conta gotas, deputado. as mulheres vão ser as mais afetadas nessa reforma da Previdência. A Central Única dos Trabalhadores fez uma simulação agora, nesses dias, e soltou. Hoje, pelo regime da Previdência, uma pessoa que contribui com 8% sobre o salário mínimo, ele consegue se aposentar com um salário mínimo. Mas na proposta de capitalização individual, se a pessoa contribuir com 10% do salário mínimo, ela vai ter, ao final de 40 anos, uma aposentadoria de R$240,00. R$240,00. E aí vem aquela fantástica proposta do Bolsonaro na reforma da Previdência, que garantiria um mínimo de R$400,00. É a falência completa do Estado, é a falência completa dos municípios, porque grande parte dos municípios brasileiros, do interior, eles dependem das aposentadorias das pessoas mais idosas. Então, só para poder contribuir com essa discussão, deputado, e também me solidarizar aqui com os trabalhadores vigilantes do Estado de Minas Gerais. Eu sou professor do Estado, eu sei da importância deles dentro das escolas de Minas. Obrigado. Obrigada, deputado Beto. Então, concluindo, quando a gente fala em privatização, na verdade, a proposta de capitalização, ela é destinada aos novos trabalhadores que ingressam no mercado de trabalho. Esses trabalhadores, e eles já divulgaram, vão ser beneficiários também da nova política da carteira de trabalho verde e amarela. E todo mundo sabe que a carteira de trabalho verde e amarela é aquela carteira de trabalho onde o trabalhador não tem CLT, é o trabalhador que não tem direitos garantidos pelas convenções coletivas, é a relação de trabalho do empregado diretamente com o empregador, e ele é que vai ser o beneficiário dessa previdência de capitalização que é, na verdade, uma poupança, uma poupança para os mais pobres, para, na velhice, na fase onde a pessoa precisa de amparo, receber um salário que não garante com que as pessoas, com que os trabalhadores aposentados vivam com dignidade. Então, na verdade, essa proposta de privatização, de capitalização da previdência é uma proposta que a gente discute que ela vai beneficiar não o país, não os trabalhadores, mas beneficiar banqueiros, porque ela serve para os novos trabalhadores, concluindo, deputado, ela servirá para os novos trabalhadores e, na verdade, ela vai estatizar as despesas, porque aqueles que já usufruem dos benefícios da previdência a despesa é estatizada e a receita ela vai para os bancos e tudo isso, concluindo, finalmente, para reduzir o tamanho do Estado brasileiro, reduzir o seu papel às políticas públicas para cumprir o que prescreve a emenda constitucional 95, que congelou os investimentos públicos por 20 anos na saúde, na educação e na assistência social. Então, nós estaremos mobilizando... Para concluir, por favor, que a gente já está tomando tempo do próximo orador. Estou concluindo, nós estaremos num processo de mobilização grande no dia 22, mobilização contra a reforma da Previdência e na expectativa de que a gente consiga sensibilizar os deputados, deputadas, senadores e senadoras para votar não a essa reforma e na expectativa também de que o nosso governador que quer reduzir o déficit não apoie essa reforma porque ela vai aumentar o déficit no nosso Estado. Obrigada. Com a palavra, deputada Leninha. Hoje mesmo, na reunião do bloco, nós discutimos muito essa questão do tempo, sabe, gente? Quando você ultrapassa um minuto, você está tirando do último orador. Isso significa que o Sargento Rodrigo já está perdendo aí já o seu tempo. É importante o pessoal adequar o seu tempo. A Leninha estava presente e ainda concordou comigo. O pessoal adequar o seu tempo aos 15 minutos. Boa tarde, senhor presidente, caros colegas, deputadas e deputados, plenário que nos acompanham e a TV Assembleia. De modo muito especial, os companheiros vigilantes que estão na luta aqui na porta da Assembleia. Nós queremos, nós queremos dizer que a gente também não quer colocar em risco a vida de nossas crianças no Escola onde não há mais segurança, que nós também não queremos escolas manchadas de sangue e pedimos encarecidamente aí ao Luiz Guilherme, o pessoal que está aqui representando o governo, que reveja essa posição. Nós, depois do que a gente acompanhou, não só em Suzano, Realengo, no caso nosso do Norte de Minas, a gente lamenta profundamente que a gente ainda está tomando decisões políticas que colocam em risco a vida das crianças, dos nossos filhos e filhas, enfim. Então, acho que essa luta, nós avaliamos que é uma luta justa e queremos, então, compartilhar, estar junto com vocês nessa luta aqui contra essa decisão do governador. Mas eu me inscrevi para alguns pontos de pauta nessa tarde. Então, acho que o primeiro, mais uma vez, deputada Marília, o pessoal da comissão e da luta da comissão das mulheres, na indefesa das mulheres, a gente está encerrando e realizando uma série de eventos ainda com relação ao combate à violência contra a mulher, ao feminicídio. Tivemos marchas, tivemos seminários, debates, audiências. Então, é muito importante que essa nossa temática tenha ganhado força não só aqui na casa, mas na sociedade de modo geral. Mas eu me inscrevi também para falar, basicamente, de um assunto que tenha afligido as pessoas, comerciantes, agricultores e agricultoras lá da região do norte de Minas. É com relação ao pedágio, se fosse um só posto de pedágio, a gente até não estaria aqui nessa casa usando parte desse tempo para falar, mas do alto custo do pedágio da BR-135, da LMG-754. Uma preocupação que nos traz na tribuna nessa tarde diz respeito não só à cobrança, a questão da pedágio traz segurança, é fundamental que a gente tenha a duplicação, melhores condições de tráfego, mas o que nos assusta são que de Montes Claros a Curvelo, por exemplo, serão seis, um, dois, três, quatro, cinco, até Curvelo, Montes Claros a Curvelo serão cinco pontos de pedágio e a questão é que cada posto desse cobrará sete reais e vinte centavos para carro pequeno. Significa que de modo muito especial para as famílias que vivem na região onde estão instaladas essas praças de pedágio com um custo tão alto de sete reais e vinte centavos inclusive desproporcional a outras praças de pedágio que a gente conhece pelo Estado e fora do Estado de Minas Gerais. Uma região tradicionalmente empobrecida pelo sistema de desenvolvimento econômico uma região onde as pessoas bravamente vêm lutando para manter não só levar seus produtos de hortifruti e franjeiro da agricultura familiar deslocando de uma cidade para outra significa que os taxistas que fazem também trabalhos da região do norte de Minas para Belo Horizonte acarreterá um alto valor nos custos desse pedágio dessas viagens e dessas atividades. Só para citar um exemplo a gente está até ouviu agricultores dizendo que às vezes utilizam a BR de forma segura para transportar algum animal com sinalização e que agora terão que alugar transportes um transporte específico para fazer esse transporte para poder inclusive passar pelo pedágio. Então uma região que constitui esse cinturão verde com intenso tráfico de frutas legumes e verduras para abastecimento do CEAS em Montes Claros e Feiras a comunidade Catarina e Bocaiu Planalto Rural em Montes Claros eles vêm fazendo um apelo não só aos deputados do norte de Minas e da região mas de certa forma fazendo debate com a empresa que está que ganhou a licitação e que está fazendo esse trabalho esse tipo de cobrança que a gente possa fazer gestão porque inclusive está marcado inclusive greve de caminhoneiros para esse trecho no final do mês já que o pedágio vai ser cobrado a partir do dia primeiro de abril então nós estamos defendendo desconto e isenções para algumas categorias como os agricultores familiares especialmente os feirantes que transitam com frequência nesses trechos para abastecerem as cidades professores e demais servidores inclusive que está tendo o seu salário parcelado comerciantes do entorno pequenos empresários que transitam diariamente nesse trecho os comerciantes do entorno demandam conhecer o projeto das obras de duplicação para inclusive se posicionarem é um projeto que era importante os comerciantes do entorno da BR tomarem conhecimento e ainda por cima a gente está colocando que os caminhoneiros estão colocando essa greve para o dia 30 pensando na paralisação para redução do valor que está sendo cobrado por essa empresa é convida nós vamos então pedir providências esclarecimentos no Tassetop mas também a concessionária Ecovia que é a concessionária que vai estar explorando esse vídeo de pedágio tem o Cristiano escrito não sei se é o mesmo assunto e o Tadeuzinho que está só com relação aos pedágios que a gente vai mudar de assunto depois então o Tadeuzinho que é com o pedágio deputada Leninha de forma muito breve eu quero apenas corroborar com suas palavras esse assunto vem chegando para a gente também no nosso gabinete assim certamente como vários outros deputados também votados no Norte de Minas sobre o preço alto cobrado já nos pedágios que acabou de começar a obra na BR-135 é bom lembrarmos que ainda no ano passado ou retrasado salve o melhor juízo houve um pacote de estadualização de algumas BRs ou seja rodovias federais para o estado de Minas Gerais entre elas a 135 aonde foi privatizado então acredito que o que vossa excelência traz aqui hoje neste momento é fundamental que nós possamos discutir isso na Assembleia não só através do mandato de vossa excelência do meu mas quem sabe não possamos trabalhar através da bancada do Norte também essa discussão e entender o motivo real desses preços abusivos contrários ao consumidor contrário àquelas pessoas que utilizam a BR-135 de Montes Cláss Belo Horizonte ou alguma parte dela parabéns por sua fala estamos juntos nessa luta contrário a esses preços abusivos Obrigada ao deputado Tadeuzinho e a gente espera que junto com tanto o mandato de Tadeuzinho quanto nós os outros deputados da região possam também incorporar essa luta para a gente diminuir os preços abusivos que estão sendo cobrados aí nesse pedágio concedo a palavra ao deputado Cristiano desculpa aí Cristiano porque o assunto era Obrigado Leninha não, sem problema eu acho que a parte que o deputado Tadeu foi importante eu quero deixar o nosso mandato também à disposição na solidariedade e na luta por essa injustiça que o povo do Norte de Minas tem sofrido a gente que é sempre tão bem recebido na região pela população da região precisa aí também estar à disposição dessa luta mas eu queria Leninha aproveitando aqui o espaço que você me concede fazer três rápidas intervenções e inclusive pedir a sua solidariedade e luta junto conosco porque tem a ver com a sua biografia com a sua trajetória uma tem a ver com a educação nós vimos aí recentemente o governo comunicar o corte de recursos da Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais a FAPMIG Leninha foi cortado mais 5 mil bolsas de pesquisadores de mestrado e doutorado em todo o estado só para você ter uma ideia na UFMG a suspensão atingiu em torno de 15 bilhões de reais destinados a bolsas e projetos e qual que é o estudo que a própria UFMG traz que isso é investimento eu entendo o esforço fiscal que o governador quer fazer diante da crise mas ele tem que saber distinguir o que é gasto e o que é investimento o que a UFMG diz que para cada um réu investido para a universidade a partir das patentes desenvolvidas por ela o governo de Minas lucra em média 30 reais através de tributação então eu penso que esse não é o caminho é importante lembrar Leninha que também a constituição garante que o estado tem a obrigação de repassar 1% da arrecadação da receita para a pesquisa e lembrando ainda que em 2018 também no momento de crise o governador Fernando Pimentel garantiu o valor reempenhado repassado a FAPMG de mais de 200 milhões de reais então eu quero fazer aqui apelo ao governo tem que saber onde que corta porque corta não se trata de cortar na área da pesquisa e dos investimentos dos bolsistas da FAPMG o outro ponto Leninha que eu queria conversar tem a ver também com a sua luta no norte de Minas a economia solidária um dos BACs que o país teve neste ano foi a extinção da Secretaria Nacional de Economia Solidária isso é um BAC a economia solidária ela é fundamental na geração do emprego da renda do empoderamento da população e uma nova cultura de empregabilidade e eu acho que aqui na reforma administrativa nós temos que fazer uma pelo governador Zema eu vi que está preservado por exemplo o conselho o conselho gestor de economia popular solidária mas não está garantido até agora pelo que eu vi a diretoria que cuida da área então que o governador tenha sensibilidade de saber que não dá para empregar todo mundo nas lojas Zema e nem todo mundo vai virar empreendedor da iniciativa privada então a economia solidária em Minas Gerais ela é forte tem que ser respeitada e tem que ter essa sensibilidade do governo e para poder fechar aqui Leninha reafirmar o meu pedido requerimento que eu apresentei nessa casa requerimento número 48 de 2019 solicitando ao governador que envie para cá o projeto que trata dos atingidos por barragens aqui nós avançamos aprovando a lei que trata das barragens avançamos na instituição da CPI que vai investigar a questão de Brumadinho mas ainda há um passivo há um débito com os atingidos que o governador tem que desarquivar o projeto para que a gente possa votar aqui na Assembleia eu acho que vai ser uma grande contribuição do governo e também do poder legislativo e aqui cumprimentar os vigilantes que fazem um trabalho importante nas escolas tenho aqui nesse momento companheiros nesse momento de violência que estamos vivendo no nosso país recentemente uma tragédia de espectro nacional eu acho que Minas Gerais não é de bom termo neste momento retirar os vigilantes que ajudam ao cuidar da segurança nas escolas Obrigado Lênia Muito obrigada a parte do deputado Cristiano Silveira a gente também tinha pautado pontuado a questão da FAPMIG mas junto a gente queria também fazer o debate sobre o ensino superior em Minas Gerais desde a minha primeira fala aqui nesse plenário a gente tinha colocado a nossa preocupação de onde é que se localizaria a política do ensino superior na reforma administrativa e esse é um dos debates que nós estamos fazendo não dá para deslocar de uma secretaria que é da ciência e tecnologia para levar para a secretaria de estado e educação simplesmente vincular sem sequer pensar na estrutura de uma subsecretaria para cuidar do ensino superior em Minas Gerais no caso da UENG e da Unimontes e ontem a gente teve uma importante reunião com a reitoria da Unimontes estava presente o deputado Virgílio Guimarães alguns deputados federais nessa preocupação da gente reposicionar o ensino superior dentro de uma proposta orçamentária que não interrompa os processos não só da infraestrutura das universidades mas principalmente também preocupado com os cortes nós estamos falando do grupo dos professores e professoras onde já desde o início do ano se apresentou um corte para os docentes e para gravar nós fizemos também semana passada na quinta-feira uma reunião pública que veio inclusive o presidente da FAPEMIG muitos pesquisadores estiveram presente nessa reunião pública aqui foi convocada pela professora Beatriz Serqueira mas nós tivemos uma oportunidade de participar e a gente então a gente comunga com o que o Cristiano Silveira colocou de que não é possível colocar em risco tanta pesquisa tanto investimento em função dos cortes do governo é preciso avaliar onde corta inclusive porque a FAPEMIG apesar de uma pouca estrutura produz conhecimento produz pesquisa produz tecnologia às vezes equiparada a uma USP que tem uma super estrutura então rever os cortes da FAPEMIG significa não só discutir a ciência a pesquisa o desenvolvimento mas no caso do norte de Minas a gente tem estudante de iniciação científica que recebia de 150 a 400 reais de bolsa o que significa um estudante lá de Rio Parque de Minas que vem morar em Montes Claros ele consegue passar no vestibular consegue ingressar na universidade e consegue às vezes sobreviver com essa bolsa há relatos inclusive que muitas das bolsas que são concedidas a esses estudantes de iniciação científica elas complementam inclusive renda familiar então além de propiciar uma melhora uma melhoria no aprendizado no ensino aprendizado daqueles alunos carentes as bolsas muitas vezes significam dinheiro que entra na casa para alimentar também as famílias então é um lamento a gente está colocando não só a ameaça a questão da ciência da pesquisa do desenvolvimento mas também colocando a ameaça alunos pobres alunos pobres que vão para as universidades e tem nas bolsas também uma estratégia de sobrevivência ali grande parte desses alunos não conseguem viver né naquele continuar os seus estudos se não tiver bolsa então a FAPMIG de fato deve ser reavaliada né a diretoria o próprio governo nós estamos falando no sentido da concessão de bolsas também para estudantes carentes aí não só da Unimontes quanto da UENG então um abraço um agradecimento muito especial e que a gente continue travando esse debate com o governo no sentido de pensar onde vai cortar como vai cortar o que isso significa para a vida do povo mais pobre grande abraço muito obrigado deputada Leninha com a palavra André Quintão com a palavra deputado André Quintão com a palavra deputado João Leite com a palavra deputado João Leite com a palavra deputado sargento Rodrigues com a palavra deputado sargento Rodrigues com a palavra deputada Beatriz Serqueira com a palavra deputada Beatriz Serqueira com a palavra deputado Betão bom boa tarde senhor presidente senhoras e senhores deputados e deputadas trabalhadores da Assembleia Legislativa e telespectadores da TV Assembleia senhor deputado já que nós estamos falando sobre escola hoje vários deputados aqui estão falando sobre várias questões das escolas além da questão dos vigilantes eu estava dizendo ali fiz um uma espécie uma uma moção aqui de apoio e dizia que eu sou trabalhador professor do estado de Minas Gerais lá em Juiz de Fora e sei da falta que faz o vigilante nas escolas nas escolas estaduais escolas municipais são trabalhadores essenciais nas escolas então acho que é importante que o governo reveja essa posição assim como tem que rever também a questão da FAPEMIG foi muito bem colocada aqui pela deputada Leninha que nós também estamos inteirados sobre esse assunto e estamos trazendo aqui requerimentos nós já vamos ter uma audiência pública sobre essa questão que é um prejuízo enorme também às pesquisas científicas aqui no estado de Minas Gerais mas além desses dois assuntos tanto os vigilantes quanto a FAPEMIG eu recebi agora também uma denúncia desde ontem deputada Leninha é uma denúncia sobre lá em Uberlândia os trabalhadores rurais assentados que dependem de vão escolar há dois meses estão sem a vão escolar para levar os seus filhos até as escolas tem relatos lá de que o pai está tendo que andar 10 quilômetros a pé para chegar no asfalto para poder pegar um ônibus comum para que o seu filho chegue até a escola então essa é uma situação que já vem desde o início de fevereiro e que levou a um protesto no dia de ontem e esses trabalhadores rurais ocuparam a Câmara Municipal de Uberlândia desde ontem deputado Bruno passaram a noite deputada Marília e neste exato momento estão sofrendo uma pressão muito grande por parte da Polícia Militar para que desocupem a Câmara sem ter resolvido o problema das vans escolares que levavam os filhos dos assentamentos para as escolas mais próximas das suas residências eu sei como é que funciona essa situação nós temos um assentamento muito grande lá em perto próximo a Juiz de Fora o próprio assentamento tem uma proporção gigantesca e antes de existir a escola dentro do assentamento que agora a 18ª superintendência conseguiu aprovar um funcionamento de uma escola dentro do assentamento mas a dificuldade que os alunos tinham de se deslocar até a cidade mais próxima que era Goianá ou Coronel Pacheco dependendo da situação para poder estudar então nós estamos aproveitando aqui esse espaço fazendo essa denúncia dessa situação que está ocorrendo agora lá na Câmara Municipal de Uberlândia e nós vamos estar fazendo um requerimento dirigido inclusive a PM já estamos fazendo nesse momento para poder ser mandado para lá para que não ocorra essa pressão da forma como está sendo feita e senhores deputados deputados a deputada Marília acenava apontava aqui para para nós uma série de problemas com relação a questão da reforma previdenciária que como eu dizia atingem cheio também a população mineira então além dos pontos que ela levantou há na proposta segundo os dados do Diese a desconstitucionalização da previdência que depois será exigido serão exigidas leis complementares e as leis complementares elas dependem apenas de 50% dos votos dos parlamentares hoje para você fazer uma modificação na previdência você precisa de dois terços dos parlamentares que é uma emenda constitucional ao desconstitucionalizar e começar a trabalhar com leis complementares que a gente não sabe do que se trata quais são essas leis pode ser aprovado com a maioria absoluta dos parlamentares presentes ou seja a situação é ainda pior do que ela era desenhada e como as medidas estão aparecendo a partir dos estudos que estão sendo feitos pelas entidades a cada momento as apostilas que são apresentadas elas tem que ser modificadas para a gente poder demonstrar para a população o desastre que vai ser essa reforma previdenciária que sequer pode mais ser chamada de reforma previdenciária na verdade o melhor termo é um ajuste fiscal na previdência é o que está sendo feito uma parte deputado obrigado é tão parabéns aí pelas suas palavras quero rapidamente aqui são dois assuntos um deles é que os vigilantes estão aqui de forma legítima né reivindicando seus direitos eu acho um verdadeiro absurdo o governo do estado com essa iniciativa ainda mais todo mundo assistindo aí a violência no Brasil a violência nas escolas né o caso lá em São Paulo e aqui o governador na contramão da história querendo aí colocar na rua desempregar esses vigilantes então isso é um retrocesso muito grande é um retrocesso muito grande eu espero que o governador tenha sensibilidade é claro que a gente fala da reforma administrativa de enxugar realmente despesas tudo bem agora ele não deve enxugar políticas públicas importantes não pode retirar investimentos da educação da saúde da segurança ou seja áreas essenciais parabéns a vocês contem com nós aqui para a gente garantir a segurança nas escolas e os vigilantes Betão mais um assunto para encerrar você mencionou o ocorrido lá na cidade de Uberlândia eu estou acompanhando realmente é muito grave quero me solidarizar as famílias alunos mães né a comunidade que inclusive se encontra lá na câmara municipal passaram a noite lá inclusive reivindicando um direito garantido em lei que é o transporte para os seus filhos para os alunos é lamentável quero deixar todo o nosso apoio meu como do deputado Wellington Prado estamos acompanhando através inclusive dos vereadores parceiros lá em Uberlândia eu particularmente Betão junto com o deputado Wellington Prado já colocamos emendas importantíssimas na região do Triângulo Mineiro e já liberamos mais de 100 ônibus escolares daquele programa caminho da escola que garante transporte gratuito com segurança com acessibilidade inclusive priorizando os alunos do campo da zona rural lamentavelmente já tentamos fazer indicações para que o município de Uberlândia pudesse aceitar o programa caminho da escola mas lá não tem lá eles preferem manter a frota terceirizada e nós não temos lá o caminho da escola que poderia ajudar inclusive a solucionar esse problema como não tem também já termino e é aqui um outro protesto nosso o SAMU conseguimos o SAMU regional lá para o Triângulo Mineiro já funciona em mais de em 27 cidades já recebeu mais de 67 mil ligações atendeu quase 20 mil pessoas e infelizmente a única cidade que não aderiu ao SAMU foi o município de Uberlândia uma cidade com mais de 700 mil habitantes simplesmente não aderiu e não tem o serviço médico de atendimento de urgência que é o SAMU que a gente vai insistir para que Uberlândia possa fazer adesão e possa também participar do consórcio consórcio intermunicipal que funciona na região do Triângulo Norte enfim Betão parabéns quero deixar aqui novamente reiterar o nosso apoio a minha solidariedade aos trabalhadores vigilantes que estão aqui que precisamos de segurança nas escolas e o governador não pode demitir essa segurança parabéns Betão muito obrigado deputado impressionante as informações sobre essa questão do SAMU de uma cidade do tamanho de Uberlândia e aí vão passar também para as pessoas dos sindicatos que estão me informando sobre a situação na Câmara Municipal a sua solidariedade deputado muito obrigado deputado Betão olha eu quero fazer coro aqui com os colegas que se manifestaram a favor dos vigilantes do nosso estado é é assustadora é assustadora é assustadora a insensibilidade do governo do estado é assustadora isso é ser insensível ao ser humano no momento que as mães estão mais fragilizadas eu sou pai eu tenho dois filhos eu estava voltando de Brasília na semana passada quando eu vi aquela imagem de Suzano a primeira coisa deputado Gustavo que veio à minha cabeça podia ter sido meu filho podia ter sido seu podia ter sido filho de qualquer um de nós e olha não há momento mais cruel para se tomar essa medida do que esse é cruel fazer isso com os nossos pais é cruel fazer isso com os nossos professores porque os professores além de estarem sujeitos à violência externa você que foi prefeita sabe bem Marília Campos eles estão sujeitos a violência interna de muitos alunos que não trazem de casa a educação que deveriam trazer e que agridem esses professores dentro de sala de aula a minha sogra foi professora da rede pública e teve que sair de sala de aula com revólver na cabeça e sabe qual foi o crime dela querer ensinar os alunos e aí agora num momento desse de grave crise da educação porta para dentro das escolas nós ainda vamos abrir a porta da nossa escola para que a crise venha de fora para dentro é cruel é insensível é desumano por dois motivos pela segurança e pelo emprego desses pais de família não é o emprego deles que vai colocar as contas do estado em dia não são 600 cargos de vigilante que vão fazer que o estado maltratado nas últimas décadas tem as suas contas em dia essa conta não é deles e essa assembleia não pode aceitar muito obrigado deputado obrigado e parabéns deputado deputado Amarilha Campos sua parte e não vamos pensar deputado Beto que vigilância eletrônica vai substituir a vigilância que é feita pelos trabalhadores não irá substituir não irá e eu queria também falar sobre isso porque na verdade na verdade além de defender os trabalhadores vigilantes é defender o direito à educação porque senão nós vamos ter situação onde os alunos não irão às escolas pela ausência de segurança mas deputado eu queria voltar à discussão da previdência porque deputado já se fala que vão aprovar uma previdência desidratada mantendo aquilo que é central no projeto da reforma da previdência que é instituir o regime de capitalização a desconstitucionalização de direito e a desindexação dos aumentos previstos pelos benefícios previdenciários e o restante de mudanças seria através de lei complementar é importante que nesse debate que a gente faz nas nossas cidades que a gente fique atento não apenas àquelas mudanças do aumento do tempo de contribuição da idade tudo isso é muito importante mas de repente eles podem apenas adiar esse debate e aprovar o que é central na reforma deles que é a privatização da previdência bom o seu posicionamento perfeito deputado muito obrigado pela parte deputado eu queria mais uma vez me dirigir aos vigilantes que estão mobilizados para que além da defesa dos seus empregos mobilizem-se também contra a reforma da previdência que está sendo proposta porque senão o emprego que está sendo colocado vai nós vamos ter problema à frente seu deputado muito obrigado é o que eu tinha para hoje com a palavra deputado cristiano silveira com a palavra deputado emigriu fora fora Fora, 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 cima, fora, cima! Com a palavra, deputado Evi Grilo. Senhor presidente, senhores deputados, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que, talvez alguns... Talvez algumas economias que são feitas, que meu pai dizia há muito tempo que determinada economia é porcaria. Eu gostaria de dizer também que sou um delegado de polícia de 39 anos como policial, com enfrentamento à criminalidade, e acho que os vigilantes nas escolas, principalmente para evitar que o tráfego aconteça na porta dessas unidades, é de grande importância no combate à criminalidade. Então, eu gostaria só de manifestar a minha solidariedade, o meu apoio a todos os vigilantes. Senhor presidente, a polícia civil hoje... A polícia civil hoje desencadeou uma operação, talvez a maior do estado de Minas Gerais, nos últimos tempos. Na manhã dessa terça-feira, a primeira fase da maior operação policial contra a facção criminosa do estado de São Paulo. Foram cumpridos inúmeros mandados de prisão, de prisões em Uberaba, Passos, Campo Florido, Ouro Fino, Três Corações, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte. Ou seja, foi uma operação que atingiu praticamente o estado de Minas Gerais, limítrofe com o estado de São Paulo, e também grande parte do norte do país. Gostaria que essa casa fizesse, encaminhasse os cumprimentos ao chefe da polícia civil, doutor Wagner Pinto, pelo trabalho que está sendo desenvolvido. Senhor presidente, hoje nós tivemos uma reunião com o governador e eu fiz questão de falar sobre alguns aspectos da nossa malha viária do estado de Minas Gerais. Principalmente na região do Triângulo Mineiro, e pedacinho de entrada do Alto Paranaíba. Nós temos 12 quilômetros que ficaram parados durante o governo que acabou de sair do PT. 12 quilômetros foram confeccionados pelo governo anterior e 12 quilômetros ficaram paralisados em um estradão que vai entre a 2 via 2 e a cidade de Perdiz, que é a minha terra. Está parado. Então nós gostaríamos que o governador procurasse de alguma forma em PPs, em parcerias com as usinas que estão por ali e realizasse essa confecção dos 12 quilômetros. Nós fizemos questão de levar isso ao governador hoje, junto com um bloco de 19 colegas deputados. Outra coisa, senhor presidente, nós temos um pedaço de 35 quilômetros na 427 que liga Uberaba e o pontal do Triângulo Mineiro, que fica entre Uberaba, 35 quilômetros, e a cidade de Conceição das Alagoas, mais precisamente quando entra para o estado de São Paulo, ali na Volta Grande. Olha, esses 35 quilômetros não dá para trafegar, não estava dando, deu uma melhorada com o tapa-buracos, mas não dava para trafegar nem a cavalo, nem a cavalo. Agora melhorou um pouquinho, mas a questão do tapa-buraco nessa estrada, senhor presidente, não é mais o remédio necessário. Tapa-buracos lá é paliativo. O que precisa é urgentemente da privatização dessa rodovia, que são 35 quilômetros e, segundo as informações que eu tive junto ao DR, trafegam por ali 5 mil veículos por dia. Agora imagina 5 mil veículos trafegando numa estrada que corta o pneu, que amassa rodas, que quebra rodas todos os dias. E caminhões e mais caminhões de canas naquele trajeto. Então, o governador precisa nos ajudar e levar um pouco de conforto para os veículos, para os seus proprietários, para quem trafega naquela 427, principalmente no trecho compreendido entre Uberaba e a Volta Grande. Você vem pelo estado de Minas, você tem dificuldade de andar a cavalo. Aí você entra no estado de São Paulo, quando atravessa a ponte, parece um tapete. Olha, Minas Gerais não pode passar por esse vexando. Nós sabemos que a culpa não é do governo que aí está. Nós sabemos que a culpa é do governo que nada fez durante os 4 anos. Mas nós sabemos que quando ele assumiu o governo, ele sabia desses ônus e que naturalmente ele vai ter que arcar com esses ônus e arrumar. Gostaria de dizer, seu presidente, que eu ouvi aqui vários comentários sobre a reforma previdenciária. Eu acho que a reforma previdenciária tem que acontecer de alguma forma. O que ela não pode acontecer é fatiada. Melhor para um, pior para outros. Eu acho que ela tem que vir na mesma proporção, tanto para o poder judiciário, para o poder executivo, para o poder legislativo. Ou seja, todos nós, políticos, juízes, promotores, militares, todos nós entrarmos na reforma presidenciária da mesma forma que todos. Nós não podemos penalizar só aqueles que ganham menos e aqueles que ganham mais e os que ganham mais estão inseridos em tudo isso que eu acabei de dizer. Nós precisamos sermos parciais e atendermos todas as necessidades. Se faz necessário, sim, porque senão o futuro está totalmente comprometido. Mas ele tem que vir nas condições de igualdade para todos nós. Eu disse também, lá nessa reunião, senhor presidente, a respeito da questão do número de policiais civis que nós temos em Minas Gerais. Nós temos aproximadamente, só num lugar onde eu sempre fui o chefe na região, quatro delegacias sem delegados. Itapagipe, uma comarca, delegacia sem delegados. Nova Ponte, uma comarca, delegacia sem delegados. Campos Altos, delegacia sem delegados. Conceição das Alagoas. Olha, também não vamos culpar o governo que aí está e nem os deputados que aqui estão. Nós precisamos culpar quem não promoveu a situação. Agora, nós temos que pedir ao governador, que tem 183 delegados devidamente concursados, que precisam ser nomeados para dar cobertura a estes municípios que são comarcas. Onde tem juiz e promotor, tem que ter o delegado de polícia. Agora, nós temos inúmeros municípios que não têm investigadores de polícia nem escrivães. E nós temos 557 investigadores de polícia no estado de Minas Gerais que estão em espera. E o concurso deles vence agora em agosto. Se o governo não aproveita isso, ele vai ter que fazer um outro concurso e terá uma outra despesa. Por isso que eu disse que a questão da educação, da segurança e da saúde não se faz economia. Você faz investimentos. Isso não tem custo, tem investimentos. Segurança, saúde e educação, o governo tem que investir para melhorar. Então, eu quero aqui também cumprimentar o prefeito de Uberaba e a participação do governo, que aí está, na colocação de uma empresa que vai se instalar agora, a fábrica da Itaipava, Cristal, Petra, umas setas outras, são 800 milhões de investimentos, são 1.400 funcionários na fase de construção e mais 700 funcionários na fábrica posteriormente. Então, são investimentos que aconteceu para Minas Gerais, principalmente para o Triângulo Mineiro Uberaba, que trará novos investimentos também para o estado. Então, são coisas que nós precisamos, de alguma forma, festejar, que são investimentos que acontecerão, Minas vai ganhar, Triângulo Mineiro vai ganhar, Uberaba também vai ganhar com isso. Então, eu deixo aqui os meus cumprimentos e... O deputado Bruno, o deputado Cleitinho, pela ordem, ele está lá na frente. Tá, Cleitinho, por favor, desculpa. Como o tempo já falta apenas cinco minutos, vamos todos serem rápidos, que depois também tem o El também, para que nós façamos com os 15 minutos. Sr. Presidente, eu vou ser breve, obrigado pela parte ali, vou ser breve. Só deixar meu apoio aqui, a todos os vigilantes que estão aqui hoje aqui. Eu vou ser objetivo, Sr. Presidente, pelo seguinte, hoje é quase 200 escolas que estão perdendo os vigilantes, né? Eu vou mais além, eu acho que deveria colocar vigilantes em todas as escolas de Minas Gerais. Eu sou da base do governador, já marquei com o pessoal que está aqui representando aqui, para a gente sentar, não só com o governador, que o secretário também, com custódia. Por quê? Pelo seguinte, explicar para o governador que o poder público não é igual ao privado. A gente sabe que precisa de economia, no privado você vai lá e manda embora, no poder público não é assim não, não tem jeito de mandar embora, todo mundo não. Isso não vai ser gasto, isso é investimento. Se você querer mandar eles embora, vai enxugar gelo. Você vai enxugar gelo, sabe? Eles vão prevenir, eles vão vigiar. É de suma importância a questão deles, pela real situação que está a educação hoje. Então, a gente tem que valorizar eles mais ainda, né? Então, eu tenho propriedade para falar, porque eu acho que tem que mandar embora mesmo, tem que mandar muita gente embora. Manda cabo eleitoral embora, manda pouquinho. Eu tenho propriedade para falar, porque eu não tenho indicação em governo, eu não tenho indicação em assembleia, eu não tenho indicação em lugar nenhum. Então, eu queria indicar, eu queria indicar para o governador, para o secretário também, indicar eles voltarem a trabalhar. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Bruno, o deputado Uel posicionou primeiro. Então, vão ser bastante rápidos, deputado Uel? Senhor, por favor, os oradores que estão todos apoiando vocês, todos estão apoiando vocês, então era bom que vocês ouvissem, até para que o evento fosse mais tranquilo. Até porque, senhor presidente, até porque, senhor presidente, eu acho que aqui também, pelo que eu tenho conhecimento, pelo menos ao nosso bloco, ninguém tem indicação dentro do governo. Não é só um deputado ou esse, não. Ninguém de nós, pelo menos que eu tomo conhecimento, não temos. Com a palavra, aí, o deputado Léo. Obrigado, deputado, doutor Eli Grilo. Eu quero saudar aqui todos os trabalhadores, vigilantes que se fazem presentes na casa que é de vocês. A Assembleia Legislativa é a casa do povo de Minas. E vocês fazem bem em tomar esse espaço. Senhor presidente, já diziam os antigos, de boas intenções, o inferno está cheio. E o governador Zema, talvez, numa boa intenção, ele se aliou ao crime. Ele está fazendo aliança com o tráfico de drogas. Ele está fazendo aliança com a bandidagem. Porque, ao deixar de dar espaço para os trabalhadores, vigilantes que protegem as nossas crianças e os nossos professores nas escolas mineiras, ele faz aliança com a bandidagem. Porque ele abre espaço para a atuação do traficante. Ele abre espaço para a atuação do criminoso. Ele abre espaço para a atuação do vagabundo nas escolas de Minas. Então, governador Zema, Vossa Excelência, que possivelmente agiu com boas intenções, saiba que você está fazendo aliança com a bandidagem, com o crime. Porque está tirando a vez e a voz dos trabalhadores vigilantes. Está deixando as nossas criancinhas à mercê da bandidagem. E, certamente, de atuações iguais às de Vossa Excelência, o inferno está cheio. Obrigado, Sr. Presidente. Olha, eu gostaria só que fosse bem objetivo, porque, senão, não vai dar nem para encerrar lá. Queria começar saudando os vigilantes que aqui estão. Eu creio que a gente vive um momento de muita violência no nosso Estado. E eu acho que a gente não pode deixar as escolas, as crianças desguarnecidas. Esses senhores aqui fazem um trabalho louvável e creio que tenha outras áreas a cortar antes de cortar a segurança das escolas. Mas eu pedi uma parte do seu discurso ali, por você ser um representante da segurança pública, para rebater uma afirmação que foi feita no discurso do excelentíssimo deputado Betão, que ele disse que a Polícia Militar está pressionando pessoas na Câmara Municipal de Uberlândia. A Polícia Militar está ali para garantir a lei e a ordem. O MST não pode achar que vai conseguir as coisas na marra. Já não basta invadir a propriedade alheia quando eles não têm uma vontade deles, que pode até ser legítima, eu não vou entrar no mérito do pedido deles, uma vontade que pode até ser legítima, não se resolve invadindo uma Câmara de Vereadores e desrespeitando a Polícia Militar. A Polícia Militar, ela faz o papel que lhe é imbuído de garantir a segurança e de garantir a ordem no nosso Estado e ela não está ali para pressionar ninguém. A gente tem um exemplo aqui muito claro dos vigilantes que vieram se manifestar pacificamente, ocupam as galerias e ninguém vai tirar eles daqui porque estão aqui democraticamente. Obrigado, deputado Eligrilo. A minha fase é muito rápida, que meus colegas que me antecederam já falaram. É apenas deixar registrado aqui a minha indignação junto ao governo do Estado ao tirar os vigilantes das escolas estaduais. É um absurdo, pois fazem um papel maravilhoso, trabalho em defesa das nossas crianças. Eu, como pai de família, tenho um menino de sete anos e eu sei o papel fundamental de vocês, mas vocês podem contar com essa casa, que esse absurdo, essa casa não deixa não. Aqui não é o anexo da cidade administrativa. Aqui não é o poder, o poder legislativo vai ser respeitado, eu tenho certeza. Obrigado, presidente. Seu presidente, só para encerrar, seu presidente, eu agradeço a parte que foi colocada por todos os nossos colegas deputados, mas eu gostaria, para finalizar, seu presidente, hoje foram cumpridos 32 mandados de prisão. 14 deles são integrantes da chamada Sintonia Geral do Estado e a estrutura da maior importância da facção criminosa dentro do Estado de Minas Gerais. Eles são responsáveis por inúmeros crimes praticados, homicídios, roubos, extorsões, assaltos em todo o nosso Estado. Eu gostaria de devolver a palavra... Não, vai encerrar, o seu tempo já terminou e já passou do tempo... Eu agradeço e peço escusa, seu presidente, mas os colegas se empolgaram e eu acho isso importante. Um abraço, fica com Deus. Muito obrigado, deputado Evi Grilo. Não havendo oradores escritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fada ao ar do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente. Estão de ordem, presidente. Deputado, agora nós estamos aqui na fase de ver as correspondências. Aguardaremos, presidente. Depois são três pessoas aí pela ordem. A presidência, nos termos do parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno, determina a anexação do projeto de lei nº 785-2005 do deputado Cabo Júlio ao projeto de lei nº 1050-2015 do deputado Sargento Rodrigues por guardarem semelhança entre si. Mesa da Assembleia, março de 2019. A presidência, nos termos do parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno, determina a anexação do projeto de lei nº 5.296-2018, o deputado Arte, doutor Jean Freire, ao projeto de lei nº 2.662-2015 do deputado Antônio Jorge Iglaicon Franco, por guardarem semelhança entre si. Deputado Cássio Silvares, líder do Bloco Liberdade e Progresso, indicando o deputado Zé Guilherme para membro efetivo da Comissão da Pessoa com Deficiência na vaga do deputado Leandro Genário, ciente, designio às comissões. Do deputado André Quintão, líder do Bloco Democracia e UTA, informando que o referido bloco abre mão de uma vaga de membro efetivo na Comissão Extraordinária das Energias Renováveis e dos Recursos Hídricos em favor do Bloco Liberdade e Progresso, ciente, publique-se. Do deputado Sávio Sousa Cruz, líder do Bloco Minas tem História, informando que o referido bloco abre mão de uma vaga de membro efetivo na Comissão Extraordinária das Energias Renováveis e dos Recursos Hídricos em favor do Bloco Sou Minas, ciente, publique-se. Pelo Bloco Sou Minas, o efetivo deputado na Comissão Extraordinária das Energias Renováveis e dos Recursos Hídricos. Pelo Bloco Sou Minas Gerais, deputado Gil Pereira, efetivo, suplente, deputado Guilherme Cunha. Também efetivo, deputado Betinho Pinto Coelho, suplente, Tito Torres. Efetivo, deputado Roberto Andrade, na vaga cedida pelo Bloco Minas, tem História. Também pelo Bloco Liberdade e Progresso, o efetivo é o deputado Viano Genaro, suplente, deputado Eduardo Bechir, efetivo, também, deputado Coronel Henrique, na vaga cedida pelo Bloco BDL. Pelo Bloco Minas tem História, efetivo, vaga cedida também ao BSBM, e suplente, deputado Glaicon Franco. Também pelo Bloco Democracia e Luta, o efetivo, saindo da vaga cedida pelo BPN, que é o Bloco Luta, liberdade e progresso, suplente é o deputado Gustavo Santana. A comunicação também, sobre a presidência, comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos números. 303 de 2019, da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, 344 e 355 de 2019, da Comissão de Educação, 356 e 357 de 2019, da Comissão de Esportes, publicos para fins do artigo 104 do Regimento Interno. As comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões. Comissão de Direito da Mulher e de Defesa do Consumidor, reuniões ordinárias de 14 de 3 de 2019. Ciente, publique-se. Requerimento sujeito de despacho do Presidente. Requerimento ordinário número 2.95 de 2019, do deputado professor Wendel Mesquita, solicitando a retirada de tramitação do requerimento número 23 de 2019, que é a Guarda de Liberação em Comissão. Requerimentos ordinários também números 2.96 e 302 de 2019, da deputada Ione Pinheiro, solicitando respectivamente a retirada de tramitação dos projetos de vez números 1.337, 1.338, 1.339, 1.340, 1.341, 1.343 e 1.342 de 2015, que aguardam aparecer em comissões. Requerimento ordinário número 3.03 de 2019, do deputado Marquinho Wendel, solicitando a retirada de tramitação do projeto de vez número 202 de 2019, que aguarda aparecer em comissão. E também requerimentos ordinários, requerimentos números 304 e 305 de 2019, do deputado Inácio Franco, solicitando respectivamente a retirada de tramitação dos projetos de vez números 24 e 19 de 2015, que aguarda aparecer em comissão. A presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 8 do artigo 238, o regimento interno. Pela ordem, deputado Betão. Senhor presidente, veja bem, eu usei ali a tribuna agora há pouco para repercutir o problema que está acontecendo no município de Uberlândia e que foi seguido, inclusive, aqui na discussão pelo deputado Elismar Prato, e ir se solidarizando também com aquelas famílias. Porque nós estamos falando de famílias que trabalham, que produzem, que têm direito à escola, que têm os filhos na escola, mas que há dois meses. Esses trabalhadores rurais não têm, não possuem as vans escolares para pegar os filhos na zona rural, onde eles estão trabalhando, produzindo alimento para poder sustentar a cidade, e não têm vão escolar para pegar essas crianças e levar para a escola. Portanto, o protesto deles é legítimo. É legítimo. E chegou uma situação tal que, para tentar resolver o problema, ocuparam a Câmara Municipal de Uberlândia. Não estou fazendo aqui uma denúncia da polícia. Recebi a denúncia de que o momento lá agora está tenso, porque a polícia também ocupou a Câmara Municipal. E nós não estamos questionando o papel da polícia, porque, com certeza, lá agora deve ter alguém negociando essa situação para que uma situação trágica não ocorra. Porque os pais, esses trabalhadores estão lá, as crianças estão na Câmara Municipal. Então, eu não vou ficar dando ênfase ao papel da polícia, mas a situação em que as crianças se encontram e que os pais dessas crianças se encontram. Então, eu gostaria, inclusive, que os deputados prestassem a sua solidariedade a esses trabalhadores, a essas crianças, que eu não sei se o deputado já teve a oportunidade de ter que andar cinco, seis, sete, oito quilômetros para poder estudar, como estão fazendo as crianças. Eu, para ir dar aula, já tive que andar quatro quilômetros, cinco quilômetros. Não é agradável. Não é agradável. Hoje, pela legislação, a criança não pode andar mais do que alguns oitocentos metros, novecentos metros. Agora, tem criança andando dez quilômetros para poder chegar até a rodovia, para pegar um ônibus e chegar na escola. E o deputado Elismar Prado, aqui, inclusive, relatou que o município de Uberlândia se recusou, além de entrar no programa do SAMU, a entrar também a receber os ônibus do programa escolar. Mas aquilo que exige o ônibus de van, que é pago pelo município, não está chegando. Então, nós estamos prestando, reitero, toda a nossa solidariedade aos trabalhadores rurais de Uberlândia, aos seus filhos, que estão numa luta justa. Obrigado. Com a palavra, deputado Mauro Tramonte. Senhor presidente, senhor presidente, Antônio Carlos Arantes, povo das Minas Gerais, diante de tudo que foi falado aqui, senhor presidente, de tudo, de todas as manifestações, de todos os deputados aqui desta casa, que eu sei que é por unanimidade, a coisa mais inteligente, mais coerente para o governo do Estado de Minas Gerais, senhor Romeu Zema, é voltar atrás imediatamente nessa determinação dele. Isso por quê, senhor presidente? Segurança não se brinca. Segurança é uma coisa muito séria. Quando se fala em 200 estabelecimentos, aí educandários, mais de 15 superintendências, nós estamos falando de 651 famílias. Isso não são 200 pessoas. 651 famílias, você multiplica por 4 em cada família, que é mais ou menos aí, quanto que não dá isso aí? Mais de 2.400 pessoas vão ficar aí praticamente desempregadas. Então, vamos rogar e vamos solicitar agora ao governador Romeu Zema imediatamente que se faça esse estudo e que se publique isso aqui, que volte atrás imediatamente nessa determinação dele. Amanhã, se for aí necessário. Que se faça isso. A nossa, do mesmo jeito, nós estamos aí solicitando que aumente o efetivo, contrate mais pessoas ainda. Não somente ficar nesse 651. Tenho certeza aqui que todos os deputados estão aí abraçados nessa causa. Não vi um absurdo maior desde o primeiro dia do governo do Zema. Não vi. Nunca cheguei aqui para criticar. Nunca. Nunca subi aqui para criticar o governo. Na sua na sua campanha política ele prometeu 150 mil empregos em um ano. Está em campanha política. Está registrado. Um ano 150 mil empregos. Além de não resolver isso, ainda está mandando 651 famílias embora. Sendo admissíveis, senhor presidente. Vamos continuar cobrando. Tenho certeza que todos os deputados aí estão emanados nisso. Nosso senhor Vitor vai falar aqui daqui a pouco. Tenho certeza que vai falar todos, todos. tenho certeza que foi um momento aí de engano, pode ter sido um momento de engano e achar que cortar tudo isso iria dar uma baixada aí nas despesas, mas segurança não se brinca, é coisa séria. Vamos então esperar que o governo do Zema volte imediatamente aí e cancela essas emissões, cancela esse tipo de coisa. Obrigado, senhor presidente. Valeu. Obrigado. Então, Jorge, muito obrigado. Pessoal, vamos ouvir mais, são mais, tem mais quatro oradores, pela ordem seria João Vitor, depois Sargento Rodrigo, Cleitinho, e depois Bruno Henrique. Com a palavra do deputado João Vitor. Presidente, eu quero, já falei aqui agora há pouco numa parte do deputado Betão, quero reforçar mais uma vez minha solidariedade, estou com vocês, faço coro do deputado Betão, não apenas os 600 que foram demitidos, mas nós queremos é que em todas as escolas nós tenhamos vigilantes, vamos economizar num monte de coisa, mas com a segurança das pessoas não se economiza, estou com vocês, mas quero trazer aqui, presidente, uma outra questão muito importante que vai criando uma preocupação na gente, porque a gente vai vendo incoerência atrás de incoerência do governo do Estado nesse início. eu espero que seja apenas um momento de desconhecer a máquina pública, mas daqui a pouco eles coloquem a cabeça no travesseiro, entendam o que é Minas Gerais e coloquem as coisas nos trilhos. Deputado Mauro Tramonte falou da promessa do governador de gerar 150 mil empregos, eu quero lembrar aqui uma promessa do governador, o governador prometeu implantar uma agenda liberal nos impostos de Minas Gerais, só que isso ficou só no discurso, a gente não vê isso na prática. Governador de São Paulo, João Dória, na sua primeira semana como governador do Estado, ele baixou o ICMS do combustível de aviação de 25% para 12%. Sabe o que está acontecendo, deputado Cleitinho? Nenhuma empresa aérea abastece aqui em Minas Gerais. Sabe qual é o resultado disso? Perde a economia do Estado. É a famosa história, você quer ganhar tanto que você não ganha nada. E é isso que o governo de Minas Gerais está fazendo. Não é possível que dentro de um governo que se diz liberal, dentro de um partido que se diz de bases liberais econômicas, não tem um filho de Deus para explicar para o governador a teoria da curva de Laffer, que nos mostra que quanto mais impostos são cobrados, menos você vai arrecadar, porque as pessoas vão deixando de consumir. isso é a base da economia liberal. Qualquer pessoa que já passou na porta da Universidade de Chicago sabe disso e não precisa nem chegar lá para saber. Governador Zema, vocês estão matando a circulação comercial no Estado de Minas Gerais. Olha, a gasolina em Minas Gerais é a mais cara do Brasil. Ninguém dá conta quando a gente para num posto de gasolina a gente está quase fazendo igual na loja Zema, perguntando se é à vista ou se é no crediário. A gente pergunta, a gente pergunta, deputado Pleitinho, é no crediário, vai dividir em dez vezes, mas o que você quer? Não, só quero abastecer meu carro. Para encher o tanque do carro eu quero fazer igual o crediário lá nas lojas Zema. Quero dividir em dez vezes sem juros no cartão para encher o tanque do carro porque ninguém aguenta mais. Ninguém dá conta mais de andar de carro em Minas Gerais porque nós temos a gasolina mais cara do Brasil. Nosso ICMS 31%. Eu sou de família de caminhoneiro com muito orgulho. Neto de caminhoneiro, sobrinho de caminhoneiro, sabe o que meus tios falam? Que eles agora abastecem quando estão na divisa com São Paulo perto da terra do senhor deputado Antônio Carlos. Depois eles só vão abastecer de novo quando eles já estão saindo do outro lado do Estado. para não ter que abastecer em Minas Gerais. Então quem pode não abastecer em Minas Gerais o povo lá do paraíso deputado Arantes eles atravessam e vão lá em São Paulo para abastecer o carro. Agora e nós que moramos aqui? Quem é de Divinópolis como o senhor? Quem é de Belo Horizonte da grande BH como eu? Nós não temos o que fazer. Nós temos que nos render esse assalto à mão armada que virou o preço do combustível em Minas Gerais. Então governador Zema vamos sair da promessa e vamos para a realidade. Se o senhor quer de verdade implementar uma agenda liberal em Minas não é demitindo o trabalhador que resolve. O senhor resolve é cortando imposto para aumentar a circulação tributária, para aumentar a geração de emprego, para fortalecer a economia em Minas Gerais. Minas Gerais está na contramão. Não adianta ser liberal no papel e ser conservador no governo. O Partido Novo prometeu durante a campanha um governo liberal. Essa agenda liberal tem que começar pelos tributos, pela diminuição dos combustíveis. E isso não é discurso de deputados que chegam aqui hoje para criticar. Eu votei contra o aumento dos impostos no governo passado e no governo anterior também votei contra. Não dá para admitir pagar o que nós pagamos na gasolina aqui em Minas Gerais. É uma vergonha, é um assalto à mão armada. Para abastecer o carro só no crediário das lojas EMA nós vamos pedir no posto dele que divida a gasolina em dez vezes do cartão porque ninguém dá conta mais de abastecer o carro em Minas Gerais, deputado. A palavra ao deputado Sargento Rodrigues. Senhor presidente Senhor presidente e senhores deputados eu queria senhor presidente já fiz isso ali nas escadarias quando os nossos vigilantes e as vigilantes aqui iniciaram a sua manifestação eu queria agora conclamar aos colegas deputados e deputadas que aqui se manifestaram favoravelmente na defesa dos trabalhadores da segurança privada para que compareçam a audiência pública do requerimento que foi votado hoje para tratar exatamente desse tema na comissão de segurança pública. Olha talvez alguém ouviu essa frase a frase é minha o governo eu já disse aqui que nós vamos apoiar o governo em todo o enxugamento em todo o corte de privilégios que o governo for fazer de forma inteligente mas cortar a vigilância das escolas que oferecem segurança aos alunos aos pais ao corpo docente e a vigilância do patrimônio público é uma economia porca não é uma economia inteligente o governo precisa tratar o estado com mais inteligência com mais sabedoria com mais astúcia infelizmente o governo não foi bem assessorado nesse item eu faço um apelo aqui ao governador para que o governador suspenda essa ordem eu tive acesso a uma cópia do comunicado à direção das escolas dizendo para que eles venham contactar as unidades da polícia militar quero aqui presidente dizer que essa é uma matéria que a gente é profundamente conhecedor a lei de efetivo da polícia militar prevê hoje que nós deveríamos ter 51 mil policiais militares nativa em todo o estado nos 853 municípios hoje o efetivo da polícia militar é 39 mil homens há um déficit de 12 mil não há como a polícia militar fazer patrulhamento na porta das escolas então é mais do que necessário que o governador suspenda essa ordem e mantenha a vigilância e amplia a vigilância é isso que nós vamos fazer deputado Leitinho Azevedo deputado Bartô deputado João Vítio Xavier Mauro Tramonte outros colegas deputados que aqui me antecederam todos vocês estão convidados a participarem da audiência pública no dia 26 de março terça-feira às 10 horas da manhã na comissão de segurança pública lá nós estamos convidando o representante da polícia militar porque será indagado se eles têm condições ou não porque se falar que tem condições eu quero saber de onde vai tirar o efetivo da polícia militar estamos convidando a secretaria de educação o sindicato dos vigilantes ou seja os representantes do governo da empresa TBI dos vigilantes para participar dessa audiência pública a secretaria de educação também nós fizemos para o presidente uma audiência pública no ano passado a pedido de uma diretora da escola de uma escola estadual no bairro Nova Sintra região oeste de Belo Horizonte que eu conheço muito bem eu mori no bairro Cabana ali mais de 20 anos e o Nova Sintra faz divisa com Nova Gamileira com o bairro Cabana lá nós podemos ouvir relatos das professoras da direção da escola no bairro Nova Sintra que em dois anos foram mais de 60 boletins de ocorrência eles chegaram a furtar panelas televisão utensílios que faziam a merenda escolar e um dos grandes apelos da direção da escola era o vigilante era exatamente uma presença física do vigilante de forma armada para a saída a entrada dos alunos e a proteção no horário de aula e debaixo nos horários noturnos e principalmente no final de semana porque a escola estadual ficava a cerca de 300 metros de um ponto de tráfego então presidente é necessária a manutenção do contrato o governo deu tomou uma decisão absurdamente equivocada o governo falhou errou e digo mais presidente o governo tem que entender o seguinte o estado ele tem que pensar nas principais políticas públicas segurança educação e saúde é feijão com arroz de qualquer governo e o governo está errando o governo não pode tomar esse tipo de decisão corta outros privilégios corta onde precisa cortar como diz aqui o Cleitinho que acabou de chegar que é um deputado de primeiro mandato mas já sabe onde é que tem que apontar corta lá nos comissionados olha se vai demitir 600 vigilantes corta lá 300 comissionados que vai pagar os 600 vigilantes tranquilamente corta 300 comissionados há como cortar o governo não cortou o tanto de carro comissionado que ele prometeu portanto a assembleia vai ser porta-vozes do cidadão e aqui especialmente não só dos vigilantes mas dos professores dos alunos e do patrimônio público muito obrigado muito obrigado deputado sargento Rodrigo com a palavra o deputado Cleitinho Azevedo senhor presidente primeiro te dar parabéns senhor presidente por dirigir tão bem essa casa por essa elegância e diplomacia eu votei não sei como vice-presidente mas votaria como presidente parabéns por estar direcionando tão bem essa casa aqui deixar meu abraço aqui também para o sargento Rodrigues que é um professor para mim eu entrei aqui vai fazer agora dois meses e tudo que ele me passa eu escuto com muito carinho que eu sei que você é um defensor nato da segurança pública que eu estou aprendendo muito com você muito obrigado é senhor presidente tem duas pautas para me colocar aqui primeira é a pauta aqui dos vigilantes eu acho que errar é humano persistir é burrice e canalice então é eu deixo uma coisa bem clara que eu falei aqui quando eu falei que eu não tenho indicação no governo eu disse que eu deputado Cleitinho não tem eu não quis dizer que algum deputado aqui tenha não eu estou dizendo que eu não tenho não quero ter e falar mais como o próprio sargento disse tem muito comissionado lá ainda que é do PT do governo passado que tem que mandar embora tem que tirar de lá aqui ó os próprios vigilantes acabaram de dizer pra mim aqui que não tem sindicato nenhum aqui estão aqui por eles estão aqui por eles e falar uma coisa que é importante o que que o vigilante faz ele vai prevenir o vigilante ele vai vigiar ele está ali pra vigiar se você tira o vigilante de lá o que que vai acontecer marginal vagabundo entra dentro da escola acaba com a escola destrói a escola aí depois o governo tem que fazer o que reformar a escola gastar mais dinheiro né então o vigilante está ali é pra prevenir é pra fazer a segurança não só da escola das crianças então tem total meu apoio é como eu disse aqui pra eles vamos levar até o secretário de governo custódio pra que como eu disse não tem nada a ver gente a gente está aqui a gente pode errar vamos ter humildade de pegar e voltar atrás foi um erro o Zema tem que entender que isso aqui é público não é privado não é chegar igual na empresa dele chegar lá e mandar demitir todo mundo não que são pessoas trabalhadoras que merecem respeito e tem meu respeito e pra finalizar minha fala eu acho que é de suma importância a gente colocar isso aqui é a questão da BR-135 que é lá em Norte de Minas né a situação que chegou a BR lá o que que acontece recebi uma mensagem aqui ó com relação a essas tarifas do pedágio que vai iniciar na rodovia 135 é um cúmulo do absurdo pois a mesma encontra-se com vários trechos irregulares e outra por se tratar de uma região mais pobre que é o Norte de Minas por isso vai penalizar e afetar vários micros e pequenos produtores rurais na nossa região que vai vender suas coisinhas lá na roça então aqui ó ainda colocou aqui ó o funcionamento do pedágio começa ainda de 1º do 4º e inicia com um valor muito alto de 7,20 7,20 o deputado que falou antes aqui colocou uma pauta importante aqui cada dia um imposto mais caro o caminhoneiro não aguenta mais então vem mais essas tarifas de pedágio que quer dizer um carro comum 7,20 imagina do caminhoneiro né e são 5 pedágios aqui no Norte de Minas Montes Claros região com esses valores e até chegar na grande BH isso é um cúmulo ainda mais que já pegaram a rodovia toda ponta e não tiveram gás com nada ainda a não ser com a construção então vamos chamar a atenção da situação aqui a gente eu que sou da comissão de transporte já estou colocando na audiência pública para a gente pegar esse contrato para a gente ver essas questões da tarifa para a gente poder o que a gente puder fazer aqui a gente vai fazer e dentro do legislativo que é importante aqui eu protocolei um projeto que é para que esses agricultores pequenos que vai e volta todo dia tem agricultores que vão até 4 vezes né poder isentar eles do pedágio o que é isso no raio de 50 metros ele ser isentado de pagar esse pedágio porque pensa para você ver no país gente toda tarifa que aumenta já viu alguma tarifa diminuir jamais ela só aumenta então de 7 e 20 é vai para 8 é vai para 9 é vai para 10 vai chegar uma hora que o agricultor num dia vai pagar 40 reais quer dizer num mês vai pagar quase mais de mil reais ele vai pagar para trabalhar então queria isentar é toda toda a classe né mas que é super importante a gente pensar agora no agricultor o agricultor vai ser penalizado nessa situação e eu queria pedir que todas as comissões que olhassem com carinho esse projeto colocassem esse projeto em votação que a gente está fazendo a justiça e eu entrei nessa política aqui é para pôr projeto é para beneficiar o povo então todo projeto que eu protocolo aqui é para beneficiar o povo que é merecedor disso que paga seu imposto rigorosamente em dia e eu estou aqui para representar o povo muito obrigado seu presidente muito obrigado deputado com a palavra para o deputado Bruno Engler senhor presidente eu só queria pontuar conforme eu fui respondido que todos o senhor conhece bem todos que votaram em mim acompanham o meu trabalho sabem que eu sou contra as invasões criminosas do MST às terras alheias mas eu entendo que a criança não tem culpa nenhuma de invasão e ela tem o direito sim de ser levado à escola toda criança tem direito à educação mas como eu bem pontuei naquele microfone eu não estava entrando no mérito da solicitação mas a solicitação tem que ser feita de forma ordeira e reiterar que a polícia militar não entra numa câmara de vereadores para pressionar ninguém ela entra para garantir que a lei seja cumprida porque essa é sua função então vir aqui colocar o MST de vítima e a polícia militar como a grande vilã é algo que não vai se sustentar aqui dentro dessa casa se você quer requerer um direito não vai ser na marra vai ser democraticamente vai ser numa posição correta como os vigilantes estão fazendo aqui estão aqui de maneira democrática de maneira ordeira ninguém vai tirar eles daqui a polícia militar não vai vir atrapalhar eles estão aqui inclusive estão recebendo o apoio dos deputados todos os deputados que se manifestaram sobre o tema demonstraram apoio eu queria apenas rebater essa afirmação leviana de que eu estava relevando o fato de uma criança andar 10 quilômetros eu acho um absurdo eu estou aqui apenas defendendo a honra da instituição polícia militar que está sendo atacada covardemente por um deputado quero aqui reiterar como eu já havia dito no aparte do deputado Elegrilo o apoio aos manifestantes aqui presentes aos vigilantes pego carona aqui no discurso do sargento Rodrigues onde ele fala do déficit da polícia militar e eu digo quem me dera nós fôssemos um estado que não precisasse de vigilantes onde o efetivo da polícia militar fosse pleno onde a violência não fosse tão alarmante que a gente não precisasse dessas pessoas mas nós precisamos e muito eu concordo demais com a política do governador de redução do tamanho de estado de acabar com cabide de emprego mas estes senhores aqui presentes não são cabide de emprego são pessoas que trabalham muito para garantir a segurança nas nossas escolas e retirar um vigilante da escola você prejudica a educação e a segurança pública eu acho que tem outras áreas onde esse corte pode ser feito o governador ele é uma pessoa humilde uma pessoa sensível aos requerimentos dessa casa eu tenho a convicção de que ele vai rever a decisão e vai cortar onde precisa ser cortado não retirando os vigilantes das escolas a presidência muito obrigado deputado Bruno Engel e com a presidência encerra a reunião e convoco as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã dia 20 às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada levanta-se a reunião você com a presidência